Eu gostaria de destacar aqui dois principais assuntos, os assuntos relacionados ao combate à pandemia no nosso país, terminando agora ao final deste ano com a votação da PEC dos Precatórios, que permite a realização do Auxílio Brasil para que as pessoas possam voltar a ter mais dignidade. E um outro assunto importantíssimo, que foi debatido em vários projetos e aprovado vários projetos, foi a pauta municipalista na Câmara dos Deputados. Votamos diversos projetos, dentre eles 1% do FPM para os municípios. Então, essas duas pautas eu considero as mais importantes para o nosso país.